Jardianse, para o que é indicado e para o que serve. Controle glicêmico. Jardianse é indicado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, DM2, para melhorar o controle glicêmico em conjunto com dieta e exercícios. Pode ser utilizado como monoterapia ou em associação com metformina, tiazolidinedionas, metformina mais sulfonilureia, ou insulina com ou sem metformina com ou sem sulfonilureia. Como Jardianse funciona? Já Jardianse atua no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 reduzindo a reabsorção do açúcar dos rins para o sangue e desta forma, controla os níveis de açúcar no sangue pois este é eliminado na urina. Além disso, a eliminação de glicose na urina desencadeia a perda de calorias associada com a perda de gordura corporal e redução do peso corporal. A eliminação de glicose na urina observada com a impaglifuzina é acompanhada de aumento descreto do volume e frequência urinários, o que pode contribuir para a redução sustentada e moderada da pressão sanguínea. O mecanismo de ação da impaglifuzina é independente da função das células beta do pâncreas e da secreção da insulina, o que contribui para um baixo risco de hipoglicemia, baixos níveis de açúcar no sangue. Seu médico prescreverá Jardianse tanto sozinho quanto em combinação a outros antidiabéticos, se necessário. É importante que você continue a seguir a dieta e ou exercícios indicados enquanto estiver em tratamento com Jardianse. A impaglifuzina melhora os níveis de glicose no sangue tanto em jejum como após as refeições. Após a administração oral com ou sem alimentos, Jardianse é rapidamente absorvido e chega ao sangue atingindo o pico de maior concentração em 1,5 hora, em média, após a tomada da dose. A impaglifuzina também reduz a reabsorção de sódio e aumenta a entrada de sódio no túbulo gestal. Isto pode influenciar várias funções fisiológicas, incluindo a redução da pressão intraglomerular, diminuindo a pré- e pós-carga cardíaca, e diminuindo a atividade simpática. Além disso, pode reduzir o estresse da parede ventricular esquerda. Conforme evidenciado pelos baixos valores de NT-probe e efeitos benéficos no remodelamento cardíaco, pressões de enchimento e função diastólica no coração. Outros efeitos, tais como aumento no hematócrito, redução no peso corporal e na pressão arterial também podem contribuir para os efeitos benéficos observados, independente da fração de ejeção do ventrículo esquerdo FEV. Quais as contraindicações do Jardianse? Você não deve usar Jardianse se tiver alergia à impaglifuzina ou a qualquer um dos componentes da fórmula, ou em caso de doenças hereditárias raras que podem ser incompatíveis com os componentes da fórmula. Como usar o Jardianse? O comprimido de Jardianse deve ser ingerido por via oral com ou sem alimentos.